Dando continuidade à série do ser humano e suas dimensões Vamos falar sobre os chakras ou rodas de luz ou centros de força Estamos falando sobre a mesma coisa Tyrek aqui, visão aberta, que vem a vinheta! Já vimos o vídeo Os Corpos Sutis Se ainda não assistiu, tem um link aqui em cima com o vídeo Corpos Sutis Pois, percebemos que, pelos corpos sutis, que o ser humano tem várias dimensões além da física Esse corpito aqui, ó Nesse vídeo veremos as definições dos chakras Veremos a interação dos chakras e os corpos sutis E a interação dos chakras com o corpo físico E vem a caminhada do conhecimento sobre os chakras Os chakras vêm do sânscrito, dos Vedas Quer dizer, roda de luz Também conhecido aqui nos ocidentais como centro de força São sete no total no corpo físico Básico, sacral, plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário É por ele que ocorrem as interligações do nosso corpo físico Ou de cada corpo sutil com o respectivo corpo E entre corpos de outras pessoas O chakra é a conexão do plano mais sutil O plano energético com o corpo em questão No caso, se for o corpo físico, será o 3D Cada nível que nós subimos será outro conjunto de chakras Os sete chakras principais estão no cruzamento Dos três nades principais Ida, Pingala e Sunsunna É claro que, na própria medicina ayurvédica Como na medicina tradicional chinesa Se tem uma percepção Que podemos ter mais de mil chakras na realidade Que vem a próxima lâmina Para facilitar o entendimento e visualização Do que tem nessa lâmina, nessa tela Eu vou desligar agora a minha câmera Do meu lado esquerdo, inferior Estamos visualizando agora o chakra básico Muladhara chakra Que é conectado ao corpo físico Através do plexo coxígio E conectado às glândulas das gônadas E está localizado na base da espinha As gônadas no sexo masculino São os testículos E no sexo feminino E no sexo feminino É o ovário Chakra sacro Também conhecido como Sivadistana Em sânscrito É conectado ao plexo sacral É conectado ao plexo sacral Também conectado às glândulas das gônadas Está localizado na raiz do pênis Ou entre os ovários Agora vamos visualizar o chakra do plexo solar Também conhecido como manipura Ele é conectado no sistema nervoso Ele é conectado no sistema nervoso Através do plexo solar E as glândulas que ele atua são adrenais e pâncreas E está localizado na altura do umbigo Agora vamos para o quarto chakra O chakra cardíaco Ou também conhecido como Anahata Em sânscrito Ele é conectado ao sistema nervoso Pelo plexo do coração A glândula de atuação é o timo Inclusive essa glândula Na iniciação de palhaço É a glândula mais acionada No processo da iniciação E ele está localizado no centro do tórax Entre os mamilos Quinto chakra Chakra laríngeo Ou vixuda chakra em sânscrito Ele se conecta ao sistema nervoso Pelo plexo cervical As glândulas de atuação dele são Tiroide para tiroide E está localizado no centro da garganta Sexto chakra Chakra frontal Ou também conhecido em sânscrito Como adnachakra Ele faz conexão com o sistema nervoso Através do plexo do hipotálamo A glândula que ele tem atuação é pituitária E ele está localizado entre as sobrancelhas Sétimo chakra Chakra coronário Ou sahasrara chakra Chakra em sânscrito Ele atua sobre o plexo da área motossuplementar Atua sobre a glândula pineal E está localizado no topo da cabeça Aqui do meu lado esquerdo Aqui do meu lado esquerdo Agora uma lâmina Com um fluxo de interação De integração Entre chakra Sistema nervoso E sistema endócrino Uma explicação sobre Esse fluxo de Informação De dados mentais Cerebrais Psíquicos Aqui do meu lado esquerdo Nessa lâmina Tem uma coisa muito interessante Você vai reparar aqui No primeiro retângulo No primeiro De tarefas Do fluxo Você tem Vórtice psíquico E Vírtice Que é a propensão Do chakra Mas Falando na prática Você tem três situações aqui Você tem o estímulo Do meio Que pode ser Família Pode ser Grupo social Bairro Cidade Estado País E planeta Para te gerar Um vórtice psíquico E você ainda tem A estimulação Proveniente Do próprio chakra A propensão Do chakra Se ela tiver Subestimulada Ou superestimulada Ela vai gerar Uma ação No sistema nervoso Que depois Gerará Uma super Ou uma subestimulação Nas glândulas Endróclinas Do respectivo Chakra E Gerará Um comportamento Ou uma emoção O que é mais importante Em tudo isso O que é Nessas características Vórtice psíquico Ou propensão Quando o estímulo É externo Ou é um grupo De pensamento Um grupo Te inflama Te coloca em tal circunstância Ou É uma pessoa Tentando te manipular Isso tem que ficar Muito bem claro Quando é ação externa Ou é um grupo Ou é um indivíduo Que está tentando Alterar seu comportamento E te colocar Numa determinada condição Ou numa determinada Emoção Te gerando Uma Um movimento Uma ação Estimulada Uma emoção Estimulada É claro que Se você tiver Com o chakra Equilibrado A chance De você Receber Uma manipulação E ativar Um comportamento Ou uma emoção Em você É muito pequena Porque o seu mental Vai estar educado E vai intervir Nesse processo De estimulação Do chakra Ou De Uma determinada Propensão Do seu chakra Ser super Ou sub Estimulada Porque o estado De equilíbrio Te coloca Todas as propensões No estado Correto Delas Então isso É muito importante Entender Tudo começa No mental Vai para o sistema Nervoso E depois Desce para o sistema Endocrino E gera Um comportamento Ou uma emoção É assim que funciona A integração Dos chakras Só que os chakras Também Você pode estar Recebendo essa estimulação De outros corpos sutis Que são conectados Via chakra Também No corpo físico Ou no respectivo corpo Que já estiver sofrendo A intervenção Ou No mesmo corpo Você está sofrendo Vamos chamar assim De ataque De outro corpo sutil De outra pessoa Ou De outro grupo Então a nossa interação Ela é Multidimensional Por isso que quem já tem A sensibilidade Ativa As sensibilidades Percepção de aura De energia De campo magnético E aí Coisa que o valha Ela já sente Que tem uma Alguma coisa Agindo O campo dela Que não é físico Físico que eu digo Que não é da dimensão 3D E muitas vezes Não é obsessor Propensões Virtes Dos chakras Virtes Normalmente a gente ouve falar As pétalas do chakra As pétalas Do centro de força As pétalas Do redemoinho De força Mas não é só isso Ela não emite só um som Ou uma cor Cada pétala Que tem O chakra Ela é Uma energia Psíquica Que pode estar Equilibrada Ou pode estar Desequilibrada Então ela pode estar Hiperestimulada Ou subestimulada Essa Quando um chakra Estiver desequilibrado Ele pode até estar Com todas as suas pétalas Super sub Ou uma mescla De condições De estímulos Ele gerará Todo o processo Que foi descrito No fluxo Que eu acabei de apresentar Os virtes São As propensões De Energia Psíquica Que o chakra Tem E nas próximas Lâminas De cada chakra Eu elencarei Eu descreverei Os tipos de Energia Psíquica De virtes De propensões Que cada chakra Tem Não irei detalhar Mas irei mostrar Pois Esse estudo É um estudo Mais avançado Quer dizer O que eu já estou Mostrando para você Já é um processo Avançado De análise De chakra Mas Existe ainda Um processo Mais profundo Ainda Que esse Então Isso é O Vrits Os vrits Chakra básico O chakra Da sobrevivência O chakra Que você decide Corre que o leão Vai te pegar Ou fica E morre Corre que você vai levar Um tiro Corre que vem um terrorista Mata o terrorista Esse é o chakra básico E suas propensões E não é só sobrevivência E sair correndo Ou Ter que Enfrentar alguém É Alimentação É não passar fome Sobrevivência É muito mais amplo Do que matar ou morrer Inclusive É o que decide Quando você fala Preciso Me alimentar Vou ter que Sacrificar um animal Se for o caso Para poder me alimentar Ou Arriscar uma circunstância Para poder se alimentar Esse é o chakra básico É a energia psíquica Da Sobrevivência Agora vamos falar Do chakra Sacro É o chakra Da sexualidade E da criatividade Esse chakra Eu não vou ficar Muito preocupado Em falar Das propensões Porque as propensões É só fazer um recorte Da tela Ou me pedir por e-mail Que eu mando A lâmina Tá As lâminas Ou se preferirem Posso também dar um curso Sobre chakras A questão toda Eu vou me ater no que Nesse chakra A energia sexual E criatividade São a mesmíssima coisa Porque quando eu estou Tendo uma relação sexual E gera um filho Eu estou criando Eu estou criando Eu estou dando a luz É a mesma coisa Que eu fazer um livro Que eu cantar Que eu dançar Que eu fazer um projeto de sistema Qualquer tipo de criação Eu estou pegando essa energia sexual E estou elevando-a para outros níveis Para criar outros tipos de eventos Ou de objetos Não importa qual é o conceito do objeto que está sendo criado Se é físico Inanimado Se é vivo Inanimado Abstrato O que é? Então a questão toda é Para que usamos a nossa energia sexual? Para que você usa a sua energia sexual? Se você está preso só A energia de transar por transar Você não está criando Você está perdendo o seu tempo E inclusive Perdendo a sua vida Está diminuindo o tempo de vida Então é de suma importância A transmutação e utilização correta Da sexualidade e da criatividade Não nos postarmos como um famoso gado É importantíssimo esse tipo de observação Que é o que todo mundo fala Precisamos elevar a energia da nossa Kundalini É isso Quando eu começo a elevá-la E trazer toda essa potência Dessa energia Para os chakras superiores Aí eu crio Eu desenvolvo Eu invento Eu descubro uma fórmula nova A lâmpada Eu sou inventor Eu estou pegando a minha energia sexual E transmutando ela Para uma energia mais elevada Inclusive Dando potência Para a minha conexão espiritual É a mesma coisa Próximo chakra Aqui é onde é gerenciado A autoestima E o poder pessoal Propensões Crueldade Irritabilidade Sede Sede de desejos Apego É onde se tem mais problema Quando uma pessoa Vai desencarnar Ela normalmente é onde Prende O desencarne É No plástico solar O apego dele Manifesta dentro do intestino Só que esse assunto O que acontece com os órgãos do corpo humano Nós iremos falar em um próximo vídeo Que é o corpo fala Que vem o chakra seguinte Chakra cardíaco É o chakra onde se manifesta o amor e a compaixão O quarto chakra cardíaco O anahata Quando ele está ativo e equilibrado Porque ele pode estar ativo e desequilibrado Como eu falei já em outras partes do vídeo O chakra pode estar ativo, inativo, equilibrado e desequilibrado Então quando ele está ativo e equilibrado Certo? Ele já te coloca na condição de elevação espiritual É quando você faz a transição da parte da matéria para a parte espiritual Inclusive a integração plena é quando você equilibra a matéria e o espírito E continuando o que eu estava colocando É de suma importância para a nossa evolução Estarmos com esse chakra equilibrado Nem estou me preocupando em falar sobre as propensões Propriamente dita Porque isso também é alvo de outro estudo Já em todas as lâminas estão sendo colocadas as propensões Quando alguém quiser estudar os chakras em detalhe É só me consultar que nós daremos um curso Para entendimento aprofundado sobre os chakras Então é de suma importância a ativação desse chakra Se você não tem a sensibilidade se ele está ativo ou não Consulte um terapeuta holístico Que ele terá condições plenas Para verificar se o seu chakra está ou não ativo É só usar o pêndulo Liga-se passagem E cada um com a sua técnica Com o seu nível de aprendizado Não entramos no método O pêndulo egípcio Que é o em madeira com metal dentro E fio de nylon Ou alguma coisa do tipo É mais do que suficiente Para poder checar o estado do seu chakra Não é só o quarto chakra Que tem que estar ativo e equilibrado Todos os chakras O ser humano Só manifesta a plenitude Da sua consciência E da sua caminhada Na manifestação terrena Quando ele tem os sete chakras ativos Quinto chakra Chakra laríngeo É o chakra da comunicação E da expressão Vamos reparar Que nas propensões Nos vírtex do chakra laríngeo Tem muitas raízes acústicas As raízes acústicas São para reequilibrar O próprio corpo E reequilibrar terceiros E fazer conexões superiores Podemos fazer cura Através do chakra laríngeo E no chakra laríngeo É onde se manifesta a comunicação Chakra frontal Este é o chakra relacionado A intuição e percepção É aqui onde você Tem só duas escolhas Ou firma no conhecimento espiritual Ou fica brincando Com conhecimentos mundanos Próximo chakra Chakra coronário É o chakra da conexão divina Nele não existe mais vírtex Não existe mais propensões Pois eu sou É a integração do divino E a manifestação física Em outras palavras Nenhum sentimento do eu permanece Corpo sutis e os chakras Tem uma exemplificação Três corpos Corpo físico Corpo etérico Corpo emocional Os dois corpos mentais E o átimo e o búdico Representado por uma massa violeta E a representação da interconexão Entre os chakras de cada cor Visão e considerações Até esse momento Nós já temos conhecimento Se vocês assistiram Assistir os vídeos em sequência Nós já temos o conhecimento Dos corpos sutis E os chakras agora Então O que acontece? Chegamos à conclusão Que o ser humano Realmente é multidimensionais E as conexões Entre os corpos sutis Mais elevados E os mais baixos Ou entre todos É feita pelos chakras Os chakras Têm suas propensões Que se ativadas Irão se manifestar Ou superativadas Ou subativadas E isso Através de todo o sistema nervoso E as glândulas Do sistema endócrino Irá se converter em emoções Manifestas Comportamentos Então pelos comportamentos E pelas emoções Nós sabemos Quais são os chakras Que estão desequilibrados E qual é o nível De consciência Da pessoa Porque normalmente Você irá Manifestar uma emoção Se o seu mental deixar Se não deixar Não vai ter manifestação Porque o ser humano Tem que O ser humano Que é consciente Ele entende Que ele é o zelador Do seu corpo físico De todos os outros corpos também Mas No corpo físico Ele tem atuação direta Ele irá Decidir Se Irá Ter uma emoção Ou não E qual que é o nível De propagação Que ela vai ter Mas O ser humano Que não é consciente É o famoso Pumba meu boi Vamos que vamos E vamos ver o que acontece O nível É totalmente O ser humano inconsciente Ele não é responsável Pelas suas emoções Porque a inconsciência Tira ele desse estado Então vamos perceber Que os vírgues E os vórtices Psíquicos Irão atuar Em função Inclusive Do seu karma Que será alvo De outro vídeo Aqui no canal E aí no karma Você tem Vários estágios De agregação Do karma Então a pessoa tem que começar A ter consciência Ela tem que acordar E se você já Você está assistindo Esse vídeo aqui Você já está no processo De consciência E para aperfeiçoar O processo de consciência É parte desse processo O ato De meditar O ato De Se Ouvir Ouvir é Extremamente importante Não é ouvir só o outro É se ouvir E a primeira coisa Que você percebe Na hora que você Começa a meditar É que a tua mente É uma zona Haja pensamento Espalhado para tudo Quanto é lado E que não tem nada a ver E você fica captando Você é uma antena parabólica Você fica captando o meio É que você não percebe Que é um meio Muitas vezes que está agindo Sobre você De várias formas Mas não é o mérito Desse vídeo aqui Nem do aprofundamento Desse trabalho A isto posto Se não começarmos A equilibrar nossos fluidos Com boas alimentações Meditar Para poder educar a mente Tem gente que quando Eles falam assim Respira Ela vem você de novo Com esse papo Mas o ato de respirar É quando você alinha Todo o teu sistema nervoso E toma consciência De quem você é Olha como é interessante Respirar profundamente Não respiração curta Respiração curta É uma emoção Atuando sobre você Ou você tem problema De pulmão Se não tiver problema físico Ou algum tipo de doença A respiração curta Vai indicar Ou a variação De uma Respiração equilibrada Vai indicar Que existe um desequilíbrio Dentro de você Emocional Normalmente Então a primeira coisa Que você se pergunta Quando você está vendo Alguma coisa A acontecer com você Tem alguma coisa Interferindo? Tem algum meio Físico Aqui perto Que está me alterando? Se não O desequilíbrio É em mim mesmo Nós temos que ter É a mesma coisa O pessoal começa Começa a escutar Escutar não Começa a sentir energia Ou sentir cheiro Primeira coisa que você faz Ah, sentir cheiro de lavanda Vai procurar Você tem lavanda Perto de você Se não tem É alguma ação De outra dimensão Seu corpo Começa O primeiro caso O primeiro passo Para poder entender A tua sensibilidade É fazer a aflição Do meio Se não tem outra coisa Agindo Se ouve Você está ficando louco Também Agora se você não está Ficando louco E não tem meio físico Atuando Tipo Estou dando o exemplo Da lavanda Que é mais fácil de entender Ou você sente cheiro de café Ou sente cheiro de De tabaco Você vai falar É tal coisa Que está acontecendo Não tem ninguém fumando Não tem nada Num raio de X metros Perto de você Num raio de X metros De você de raio Não É outra coisa Aí tem que começar A estudar E entender E aí voltamos Ao ponto importantíssimo Qual que é? O conhecimento liberta O ato de dialogar Liberta Sempre procure pessoas Com mais entendimento Que você para dialogar Porque aí você está aprendendo Ou divergentes de você Também ele está te questionando E você vai reavaliar A sabedoria E o conhecimento Que você acha que tem Ou vai reafirmar Ou vai mudar Então é de suma importância E vamos fazer um adendo aqui Quando você procura Gente que sabe Teoricamente menos que você Você está entrando Na fase de instrutor Se colocando na condição De um missionário do Cristo Ou qualquer outro nome Que você quiser dar Também não faz diferença nenhuma O nome O emissário De quem você quiser dar O que eu quis dizer com Cristo É o emissário Da condição equilibrada E amorosa Da compaixão Da misericórdia De quem quer compartilhar Compartilhar Quem quer compartilhar O seu conhecimento Com o outro Para ajudar Ajudá-lo A se libertar Isso é condição primordial Na terra Na terra Nós temos que começar a entender Ou nós somos instrutores Ou somos instruídos É uma questão de escolha De que lugar nós queremos ficar Tairaek aqui Visão aberta Grande abraço cantante E aí E aí